11 minutos e você vai sair de casa daqui a pouquinho. Espera só que a Mariana tem que te contar como é que fica o tempo, o que eu vou levar hoje. Bom dia! Hoje é aquele kit nosso. Protetor, água, guarda-chuva. Guarda-chuva, galocha, arco, nasce coisa. Bom dia, Sueli. Bom dia, Mariana. Aquela mochila do Fábio Castro, que tem rodinha. É, né? É uma mala, logo. Ele anda com uma mochila de rodinha. Bom dia pra você, goianiense, que tá acordando aqui com o Bom Dia Goiás, como todos os dias, naquele nosso compromisso, aquele nosso encontrinho gostoso todas as manhãs, né? Te conto que esse mês de janeiro vai ser chuvoso, viu? A gente tem muito ali aquele pacote que é normal pra essa época do ano. Chuva que não vem sozinha, vem com raios, trovoadas, vento, forte demais. Em algumas regiões com mais intensidade, em outras regiões é uma chuva mais curtinha, mais rápida, de curta duração. E essa chuva rápida vem sempre empancadão, porque o espaço de tempo é muito curto. Então a gente quer te lembrar, né, que tem as chances de temporais devido à combinação do calor e da umidade, aquela umidade que vem da Amazônia. As chuvas podem acontecer a qualquer hora do dia. No telão aqui a gente preparou pra você as máximas e as mínimas de hoje. Como sempre, o norte do estado tá lá em cima. Surra de pau mole. Surra de pau mole. Na fila do calor, 34 graus, já amanhece muito quente, 24 é a mínima pra lá hoje. Amanhece quente também no sul do estado e o dia deve seguir calorento também, 22 de mínima e 31 de máxima. Ontem a gente teve chuva em Goiânia, teve um dia mais acinzentado, né, um dia mais gostoso. Gostaram do dia de ontem? Foi mais tranquilo. No finalzinho da tarde, como eu sou daquela esquentada de novo, mas foi bom. Mas foi bom, né, foi um dia mais tranquilo. Graças a Deus. Um dia bem acinzentadinho, diferente do dia anterior, que a gente teve muito calor, né. E a gente conta pra você que choveu e não foi pouco em Goiânia, não. Quero mostrar os volumes aqui de chuva pra você. A gente separou por regiões. Na região noroeste choveu 33,3 milímetros. No centro da cidade choveu um pouquinho menos. E a região onde mais choveu foi a região leste, 35,2 milímetros. Não foi pouco, não. Então, regiões onde mais choveu. Noroeste, Pratissituá, Bairros, Recanto do Bosque, Fim Social, Jardim Curitiba. Curitiba tem até os sete, né. Bairros da região leste, Novo Mundo, Leste Vila Nova, Vila Pedroso. Então, nessa região foi onde choveu mais em Goiânia ontem. E pra hoje, será que tem mais previsão de chuva? Eu acho que vai ter, viu. Porque pelo que eu tô observando, é pelo céu. Pelo céu? Vai estar escuro. Mas imagina, imagina, imagina que tem estrelas. Não tem, né. Pensou, achou que não ia. Achou que não ia saber, e você, Goianiense, vamos dar uma olhada lá fora, como é que tá começando a nossa quinta-feira. Tudo escurinho ainda, o Anderson já enxergou que vai ter chuva hoje. E você aí de casa, o que você acha, hein? Te conto que tem um chuvisquinho pro fim do dia. A temperatura agora é de 21 graus, luzes da cidade todas acesas ainda. O pessoal aí se esforçando pra começar o dia, vamos com coragem. Vamos ter um calorão, mas vamos ter chuvisquinho também. E tem imagem pra você aí da Praça Tamandaré, no setor oeste, que ainda tá com a decoração de Natal. Amanhã é o dia oficial de tirar tudo isso. Que pena, né? É o dia de reis, é o dia que tem que tirar toda a decoração de Natal. Não, porque era uma rave. Já começou o rave, né? Uma pena, né, que tem que tirar tão lindo. Gente, a praça ficou maravilhosa, né? Tanto a Tamandaré quanto a Praça Cívica ficaram muito bonitas. O Goianias curtiu muito esse Natal. Que é isso, Messias? Fazendo inveja pra gente, que nem tomou café da manhã ainda. Eu tomei um cafezinho já, ganhei. Tá, esperta. É isso aí, já dá uma animada, né? Ajuda. Pra começar o dia. Quem tá chegando agora é a Mariana. Vão ficar todo mundo junto aqui. Eu, Sueli e Mariana. E a Mariana já chega pra falar do tempo. Mas tem também os nossos telespectadores, que estão sempre participando, né, com a gente. É isso aí, Anderson. A Simone de Paraúna tá passando férias, curtindo o verão em Rio. Hoje o Ailton disse que tá chovendo pouco por lá. Então vamos dar uma olhada na previsão aqui pra vocês. Janaína e Ailton, abrindo aqui no nosso telão, posse, tem 32 graus de máxima, vai ter calor e tem uma chuvinha. Ailton. E Porangatu, 34 graus de máxima. Calorão pra Porangatu também, com um voluminho de chuva. Goiatuba, a mesma coisa. A gente vê que é essa condição básica pro estado. Muito calor ao longo do dia. E a chuva chegando no fim do dia. E mesmo com a chuva, a gente já teve alerta de baixa umidade relativa do ano. Nesse comecinho de ano agora. Olha que isso. Temperatura sobe, apesar dessa chuvinha, a umidade cai. Porque não é uma chuva muito regular. É uma chuva que cai ali só no fim do dia. Geralmente, fica muito rápida, viu gente? Eu quero mostrar pra você a umidade do ar que a gente teve. Duas taxas de umidade do ar que a gente teve agora, recentemente, aqui em Goiás. Olha só. Vamos abrir aqui. Tá meio lento. A gente teve umidade em domingo, a gente teve 21% só de umidade. Nossa, mas é umidade da época, cerca de agosto, setembro, que louco. 21% só de umidade no domingo. E na terça-feira, última terça agora, 36% de umidade. A gente lembra que o índice que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é 60%. Então, assim, a gente tá muito longe disso, apesar dessa chuva. Então, você, Goianiense, que tá acordando agora, vamos lá ver uma imagem da cidade agora, do dia começando. Você tem que se preocupar hoje com a umidade do ar, sair já carregando a sua garrafinha d'água. A gente vai ter um calorão hoje de 32 graus. Olha aí que imagem bonita do dia começando pra você. A temperatura, nesse momento, já é de 20 graus. E olha aí, no cantinho de baixo da tela, 27% só a umidade do ar que a gente vai ter na hora que fizer esse calorão. Então, não esquece a água. O sol querendo aparecer ali, né? A gente começa a perceber o sol surgindo agora às 7 horas e 11 minutos. E esse sol, mesmo com esse tanto de nuvem, tem que deixar a gente com muito cuidado. Então, né, Mariana? Reforçar o tal beber água. Reforçar a água, Anderson. Reforçar a proteção da pele. Não pode descuidar de jeito nenhum, nem nos dias nublados. A gente já aprendeu isso aqui no Bom Dia Goiás. Dá pra descuidar da proteção solar. O sol tá bem nublado, mas a gente vai ter aí, com certeza, a radiação que pode prejudicar muito. Até porque a gente fica com a sensação de abafamento quando tem muita nuvem, assim, né? É, e os raios solares estão lá, firmes e fortes. Hora de mostrar o nosso telespectador aqui no Bom Dia Goiás. O Alvimar, duas fotos dele. A Mariana volta já já com essas informações pra gente. Até já. Lembrando que estamos esperando mais participação dos telespectadores. É isso aí, você pode mandar todos os dias as suas fotos. Ah, quer saber como é que vai ficar o tempo aí na sua cidade? Manda pra Mariana, ela te conta direitinho. Até já. É isso aí, até já. Até já, Mariana. Obrigada.